Porque eu não sei pra você, mas pra mim uma das coisas que me excita muito ali na hora é sentir o quanto aquela pessoa tá me desejando e ela demonstrar isso E eu acho que por isso que vem vindo uma reclamação muito grande das mulheres do fato de a maioria dos homens não geme muito Sim, total Porque o gemido é uma coisa que demonstra também que você tá ali Nossa, tá tão bom que o gemido sai, sabe? Cara, isso é muito legal essa discussão Eu acho que é exatamente isso É o homem também se permitir, né? Olha só, o cara não geme De alguma forma ele foi conduzido a achar que isso não é legal o cara se expressar E pra gente tudo isso compõe A mulher, a gente tem muito essa questão com desejo Tanto que toda essa questão da histérica, de Freud e tal A gente vai falar do desejo e da falta Então a mulher precisa ser desejada A gente precisa... Existe toda uma dança do acasalamento, né? Mesmo quando você já é casado, já tem um relacionamento Que isso não pode se perder Então a falta precisa existir pra existir desejo, né? Então é uma dança que o tempo todo ela precisa ser... Tanto que assim, quem descobrir a fórmula secreta da falta do desejo tá rico Porque todo mundo pergunta Ah, mas como assim, né? Não é que você vai sumir, deixar a pessoa insegura pra ela te desejar E aí, né? Você fica um jogo de gato errado Sim, greve como é uma relação tóxica, né? Exatamente, mas assim, como é que você cria Num relacionamento de longo prazo Tá casado, tá namorando Como é que você cria espaço pro desejo? Porque tudo que tá muito disponível pra você, pede A gente quer aquilo que a gente não tem O desejo tá na falta Então essa dança, essa provocação, né? É isso que amarra a gente, eu acho É isso que faz a gente querer ficar E quais são as dicas? Você que inclusive já foi uma mulher casada, né? Cagada, cagada Eu falava e ele ficava muito bravo Eu falava isso enquanto era casada Que assim, pra mim, ser casada É muito mais difícil que ser puta Mas nossa Muito mais, gente É, se você... Eu gosto de falar puta, né? Eu sempre uso essa palavra em homenagem à Gabriela Leite Que ela falava, né? Que a gente precisava pegar as palavras pelos chifres E assumir o significado Então quando alguém achava que ia usar uma palavra dessa pra me ofender Eu mesma já uso E aí isso tira essa potência, né? Pra outra pessoa Então é por isso que eu gosto Assim, quando você atende Você sabe que por um período de horas Você vai ser essa mulher perfeita Que é o que aquele cliente espera Quando você é casada Gente O cara já te viu ali O que não dá pra você ser essa mulher perfeita É assim, é todo dia É o dia todo É um negócio assim Eu admiro, assim, sabe? Quem consegue manter um casamento E quem tem filhos Eu acho que é uma, assim, de verdade É um desafio Eu também É difícil Você já foi casada também? É, eu morei junto Ah, é, basicamente sim Dizem que é Mas assim, nunca casei no papel Mas uma das coisas que pra mim é difícil é isso Essa rotina que entra no casamento E aí é muito difícil você criar espaço pra falta Pra ter o desejo É muito difícil A longo prazo já é difícil pra todo mundo Morando junto Porque aí a rotina, né? Aquela coisa amassante Então eu sou defensora, assim Claramente de casar e morar em casas separadas Tem relacionamento Se for possível Se for possível pra pessoa Porque às vezes você tem filhos É, com filhos é mais complicado Mas assim, se for possível Em termos de, assim, desejo Pro desejo É sensacional É complicado Mas você tinha me perguntado Sobre dicas pra... Então, essas pessoas, né? Que estão casadas E que... Porque realmente isso surge em todo mundo Foi o que surgiu nos meus relacionamentos longos E eu não soube como lidar Porque é como a gente tá falando Relacionamento é um trabalho Dá trabalho É um trabalho Entendeu? Se não quer ter trabalho, fica sozinho É Escolha o seu difícil, né? E eu vejo que realmente muitas mulheres, principalmente E aí entra uma outra observação Parece que as mulheres se importam muito mais Em buscar resoluções pra isso Total O cara meio que caga, né? É Então a mulher vai lá É a mulher que busca o curso Nem que seja o curso da sentada, entendeu? Ela busca alguma coisa pra reacender Porque ela acha que... É, exatamente Infelizmente Eu tento muito falar com os meus fãs sobre isso, né? Até nas plataformas, assim Eu faço muito test drive de brinquedos, né? E eu falo Cara, compra pra sua parceira Tenta coisas novas Vai aí entender um pouco melhor o funcionamento, né? Então, às vezes Eu até faço umas guiadas explicando Ó, gente Toca assim Toca assim Sente É, tem ali uns Você nasceu conteúdo também Uns tutoriais Ah, obrigada Agradecemos a preferência Me inspirar É Mas tem porque eu acho que é meio que um favor pra humanidade, assim, né? Educadora sexual também nesse sentido, né? E eu acho, assim Infelizmente, isso é uma coisa que os homens precisam mudar essa cabeça E o que eu digo sempre pras mulheres, assim A gente precisa ter autonomia Todos os sentidos Então, autonomia financeira Autonomia social Então, assim Tenha suas coisas Tenha suas atividades A pior coisa que uma mulher pode fazer É abdicar das coisas dela Pra viver um relacionamento simbiótico Porque, assim Ai, mas ele me ama tanto Ele quer fazer tudo junto comigo Não, esse cara tá te tirando do seu habitat Tá te levando pra um relacionamento só com ele Ele vai te isolar E isso não garante que ele vai ser fiel Pelo contrário Geralmente, o cara que faz isso É o cara que vai trair E vai fazer isso com a próxima mulher Então, assim Tenham as suas atividades separadas Até porque é bom que o cara e a mulher fiquem Nossa, mas ele também se diverte sem mim Ele também tem coisas Porque é isso que faz a gente Tomar cuidado Fazer essa manutenção da relação Ter um momento pro casal, né Às vezes tem filho O tempo todo está cansado Aí vai transar no pior horário possível Que é a noite Quando todo mundo tá podre Você não vai dar o seu melhor ali, óbvio E aí a galera reclama Ai, mas não quero marcar a hora pra transar Cara, a gente marca a hora pra tudo Por que não pra transar? Num relacionamento que você tem muitas coisas pra fazer Na vida a dois, né Juntos Marca um horário Tem um fim de semana Que você vai sair Vai fazer uma coisa a dois Porque, gente É manutenção Não tem como E assim, não conte tudo da sua vida Eu acho que às vezes a gente acha assim Ah, parceiro tem que ser o melhor amigo Tem que ser o provedor Tem que ser o melhor pai dos filhos Gente, essa pessoa não pode ocupar todos esses lugares É humanamente impossível E inclusive não precisa saber tudo que passa pela sua cabeça E tudo sobre você Porque aí perde a graça Entendeu? Aí não tem mistério Precisa haver mistério É isso que mantém a gente conectar nas pessoas Então, assim Se eu pudesse dar dicas Seriam essas Maravilhosas Excelentes Muito bom Tem mais alguma série? Algum filme, Lola? Que você acha que A gente não abordou aqui? Que valeria a pena abordar? Cara Eu, na verdade Eu queria falar um pouco de literatura Vamos falar de literatura Se pudermos, né Porque o meu fonte é literatura, né Então vamos lá Eu, assim Uma das minhas As minhas ideias, né Para o meu doutorado Ou alguma coisa das plataformas, né Que eu tenho tido muito interesse Ou, enfim Algum mix dessa Dessa coisa das narrativas das mulheres, né Do diário sexual Que eu acho que é uma coisa muito interessante Que está acontecendo agora também Que acho que migrou para as plataformas Que virou uma forma de narrativa também, né De se colocar ali Tem gente que é casada, enfim E coloca ali as aventuras Então também é uma forma de narrativa, né Mas quando eu penso, assim Uma das primeiras referências De narração de vida sexual É a Nais Nin Que tem um filme famoso, inclusive Que é o Henry June Que, sabe Que ela tinha um caso com o Henry Miller E com a mulher dele, né Virou um trisal ali E ela foi uma das primeiras escritoras A falar sobre a vida sexual dela Num livro Ela publicou Publicou os diários dela, né Sexuais, assim Então, que foi um escândalo para a época E ela publicou vários volumes, enfim E aí depois virou uma febre, né Mais nos últimos anos Então quando a gente pensa Bruna surfistinha, né A gente tem essa coisa do diário Eu tenho um livro muito bom Eu tô tentando Ah, lembrei Em inglês é Surrender Eu acho que é Em português Renda-se Eu não sei Enfim Eu sei que tem uma versão brasileira Que é uma mulher Que é uma bailarina De uma companhia de dança muito famosa Não é Bolshoi Mas é tipo a companhia de dança americana Alguma coisa assim E ela lançou um livro Muito divertido Falando pra ela Sobre o portal que ela abriu Literalmente Quando ela decidiu dar o c*** Ah Sensacional Maravilhoso, né Então assim Gente, é muito engraçado O jeito que ela conta Eu dou risada, assim O livro inteiro É recente esse livro? Cara, não é É um livro antigo É um livro Eu não sei se foi a intrínseca Que lançou já tem uns anos Mas não sei se aqui Não se falou muito Mas é um livro maravilhoso Então assim Essa coisa do livro de memória, né Mais extremamente engraçado Leve, né Contando, né Uma coisa super, né Como é que você... É a paixão dela E aí ela só dava o c*** E aí ela conta Nossa, sensacional Já quero ler isso Maravilhoso Tem... Enfim E aí começou-se a virar Uma coisa mais comum Aqueles cem escovadas Antes de dormir Que também é um livro Que ficou muito famoso Das autoras contemporâneas Eu gosto muito Da Juliana Frank Ela é pouco conhecida Infelizmente pra gente Eu tive a honra de ver ela Numa mesa da Feira Literária de Paraty E ela é muito boa Ela é bem escrachada Mas ela tem um conhecimento Da língua muito profundo Então ela usa Ela constrói a narrativa De um jeito muito legal E eu acho que é muito bacana Ver como tem mulher Na literatura agora, né As mulheres estão falando Muito mais Tem... Não sei se você... Talvez você já tenha entrevistado Ela, a Mara Moira Ainda não, mas quero trazer ela aqui Ah, você tem que trazer Ela é maravilhosa Eu já vi ela numa palestra Ou numa mesa de discussão No Popporn Ela é muito boa É verdade, verdade Eu participei de uma das edições também Ela escreveu um livro Sobre a trajetória dela, né Como puta, trans E chama aí Se eu fosse puta O livro dela E ela é uma pessoa Inteligentíssima A narrativa dela Ela conta, né O processo de transição As experiências Mas ela conta com humor, gente É uma coisa, assim Que às vezes ela tá passando Por umas questões dolorosas, assim Mas que ela conta De um jeito tão engraçado Ela cativa a gente, sabe A Monique Prada Que eu também, ó Tá tudo na lista Então tudo na minha lista Pra trazer aqui Também escreveu livro Então, assim Eu acho tão legal Esse novo momento Dessa potência De contar a própria história, né De contar as agruras De uma forma leve, né Porque a narrativa é sua, né Você dá o tom pra ela Então eu acho revolucionário O que essas mulheres estão fazendo, né Eu sou dona da minha história E eu vou contar Do melhor jeito possível Então, é Dar visibilidade pra essas mulheres É muito importante, né A gente pensa em Henry Miller Muito conhecido Nelson Rodrigues Que hoje em dia gera Um certo desconforto Mas Hoje em dia Ia ser cancelado Ia ser cancelado com certeza Mas também tem esse questionamento O que a arte pode, né É, gente Eu acho errado Sinceramente Outros tempos, né Exatamente Você vai ceifar Um momento histórico A gente precisa saber Como era naquela época Porque historicamente Era outro momento, né Então, assim Naquele momento Aquilo fazia sentido Eu acho que A gente não pode descartar A obra da pessoa Porque hoje Talvez não soe bem, né Eu acho que São questões pra gente Que bom que existe o debate Mas aí você também Não pode A censura não é aceita De forma nenhuma Como é que você vai saber Qual era o pensamento Das pessoas naquela época Exatamente Representa o pensamento De uma época Então a gente precisa ver isso Mas, assim Eu gosto muito de pensar Que as mulheres estão Estão escrevendo Ilda Hust Que já faleceu Mas que, cara Tem uma obra pornográfica Riquíssima, né Muito potente Fernanda Young Que também foi uma perda recente Que, né Fala muito de sexualidade Essa coisa da potência feminina Então, Bárbara Assim, no Brasil A gente tem muitas mulheres Escrevendo E mulheres porretas, assim E você Tem mais livros Vindo por aí? Cara, eu escrevi um segundo livro Os dois, na verdade Estão esgotados, né O Prazer é Todo Nosso Que foi o meu primeiro livro E eu escrevi um segundo livro Que chama Por que o seu marido Porque os homens me procuram E agora eu tô escrevendo Um outro livro Que é Lola, a verdade Vem polêmica por aí Vem polêmica Vem polêmica Vai sair da choqueia Sinto isso E trazendo justamente Essa parte, né Que ficou de fora Do primeiro livro, né Enfim Que é um livro Que conta mais a minha história Mas que é essa questão Bittersweet, né Que é... Não é tudo um mar de rosas Sempre, né Da mesma maneira Eu sou dona da minha narrativa, né Então eu quero trazer isso Pras pessoas Então eu tô escrevendo E eu gosto muito de escrever, né Assim, eu... O problema de quem gosta de escrever E faz letras É que você é muito crítico Com as coisas Você fica Ai, não tá bom Não tá bom Escreve mil versões Chega uma hora que você não aguenta Mais olhar pra aquele material E você engaveta, né Então eu tenho ali... É, pois é Eu tenho ali um manuscrito Que tá ali engavetado E que eu tô ensaiando, né Tô ensaiando retomar Pra publicar Que é o que eu gosto muito de fazer Eu gosto muito de escrever, né Vai sair a versão audiolivro também Cara, olha só Você topa? Eu super topo Eu super topo Se você fizer a narrativa Uma parte de você vai ser especial Mas eu acho que você também tem que... É, não Mas eu super topo Se quiser me chamar pra narrar alguns capítulos ali Eu só não sei muito boa Eu já tô dentro É maravilhosa Não, com certeza Alguma participação você tem que ter É... Aí vai valorizar muito o meu audiolivro Alguma história que tem uma... Que tem uma mulher participando ali Eu posso ser aquela mulher Cara, total Maravilhosa Maravilhosa Mas eu acho que tem que ter Se vocês gostaram dessa ideia aí Já comenta aí se vocês querem um acolabem É verdade, gente O feedback, né O feedback, né O feedback é importante Mas eu penso Acho que tem que ser nos novos formatos, né Porque hoje em dia A publicação pela editora É mais status do que... Não dá mais, né Vantajoso, não Eu acho que o e-book hoje em dia Faz muito mais sentido O audiolivro, né Eu acho que, enfim As pessoas estão nesse momento, né De ouvir podcast e tal Primeira, vai ouvindo, entendeu Tá no trânsito aqui em São Paulo Esse trânsito, né É, eu acho que as novas linguagens Assim, né Quem sabe aí Não enceno algumas coisas No meu OnlyFans, né Ah, aí sim Ó, vamos lá, patrocinadores Vamos lá É verdade, verdade Apoie-se Revivendo as cenas Aí traz algumas coisas ali, né Pra alguns brinquedos Quem sabe, né Eu gosto muito de fazer essa parte Gosto, né Acho que de escrita mesmo E de contação de histórias, né Eu conto de fodas, assim Continuo contando histórias, hein Eu vou te ler aquela pergunta, então A outra pergunta, Dan Little Dicks Que ficou faltando Às vezes sinto que ficou seca Muito rápido durante o sexo Isso é falta de tesão? Ai, gente Isso é um tabu, né Assim Gente Tudo bem Não ter uma lubrificação O tempo todo Durante a relação sexual Isso é um super mito, né Assim O lubrificante é nosso amigo Deve ficar ali na gaveta Da cabeceira, né Os homens também precisam perder Essa ideia De que Ai, se ela não tá molhada Ela não tá com tesão Tem várias questões Que afetam o nosso pH Que afetam a nossa lubrificação Enfim O uso de camisinha Algum problema emocional Várias coisas Várias coisas Menopar Estresse Olha, assim Tudo reverbera na nossa saúde íntima É impressionante Assim, até falo com as pessoas Tem muita gente que me manda mensagem Olha, eu tô com uma candidíase de repetição E já tentei tudo E não sara e tal E eu passei por um episódio desse Assim, que ficou Fiquei anos doente Não sarava, não sarava, não sarava E aí eu fui numa alergista Fiz um tratamento Dois anos com vacina Uma loucura e tal Melhorou Mas eu só sarei quando eu me divorciei Então o componente emocional É muito importante Na candidíase Então, e assim Às vezes você tá A mulher é muito sensível Às vezes você tá preocupada com alguma coisa Às vezes não é nada tão significante Grave, né Nesse sentido Mas vai afetar ali Então, assim Não é uma questão de não sentir prazer Às vezes você pode estar sentindo Muito prazer E não tá tão lubrificada, né Então, parem com essa coisa De achar que Ai, lubrificante é falta de tesão Tem ali Inclusive tem uma marca Que eu não vou falar Porque, enfim, né Não tá patrocinando Não tô sendo paga Mas que Enfim, tem uma embalagem rosinha Assim E tem um É um gel, por exemplo Pra oral Que pode ser usado também Pra penetração Que tem gosto de caramelo Ai É maravilhoso Não é aquele doce meio Caramelo enjoativo É, aquela coisa meio fake De gel Que às vezes tem Então pode ser uma coisa Também lúdica, sabe Tem óleo pra massagem Que você pode ajudar ali, né Um óleo que é pra isso, né Um óleo íntimo Então A gente fica tão preocupado Com Ai, será que é normal? Será que Vamos parar com isso? A gente precisa normalizar O ser diferente, né E que bom Porque se todo mundo fosse igual Que chato, né A gente ia transar sempre Do mesmo jeito Com a mesma pessoa Então cada corpo É um corpo Com as suas particularidades E tá tudo bem É, se tá preocupada Procura também um profissional da saúde Pra descartar todas as questões Biológicas Realmente Que a pessoa sente Por exemplo Se ela sente dor Vamos dizer Ela não tem lubrificação E ela sente dor na penetração Tudo que envolve dor Ela precisa procurar um médico Agora se é só uma questão Ah, não fico lubrificado o suficiente Ou fico lubrificada no começo E depois nem tanto Ou, ah, demoro muito Pra ficar lubrificada Tá tudo bem, sabe Faz parte do corpo feminino Mas assim Sentir o dor Desconforto Vá ao médico É isso aí Lubrificante É Faz bem Lola, eu amei Conversar com você Já te falei aqui Que por mim Eu ficaria horas Inclusive, né É bom ficar com aquele gostinho De caro ué Que daí você volta É verdade Porque quem sabe Eu volto lá numa próxima Fala aí pra galera Onde te encontra O que pode acessar de você Né Essas coisas todas aí Obrigada Gente, meu Instagram É lola Bemvenuti Com dois t's Ponto oficial Tem lá o meu podcast Que é o Conto de Fodas Procurem Tá em todos os Enfim Spotify E similares Eu também estou Nas plataformas Então acessem as minhas histórias As minhas narrativas Maravilhosas por lá Privacy Only Fans Tô no Telegram também Então os meus links Todos estão ali No meu Instagram Ah, então é só segui-la lá Que vocês sabem Se vocês gostaram Desse conteúdo Não esquece de deixar aqui O seu like De compartilhar De se inscrever no canal E ativar as notificações E deixa aqui nos comentários O que você achou Das nossas dicas Dos filmes E livros Séries Que a gente discutiu aqui Se você tem uma dica Deixa aqui nos comentários também E é isso Espero que você tenha gostado Desse prazo Obrigada Obrigada a você Adorei participar Um beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau